Às 6h50 da manhã deste domingo 2 de outubro, já haviam eleitores em frente à Escola Prada, situação que se repetiu também em outros locais na cidade. O objetivo dos eleitores é votar o quanto antes e assim ter o domingo livre. Isso, eu cheguei antes das 7h, 10h para 7h. Passei um dos primeiros. Agora espera aí quase mais de uma hora para que o senhor possa votar. Isso, espera mais de uma hora. A fila aqui a gente observa que já tem mais pessoas, outras chegando. O senhor também chegou aqui antes das 7h? Em 7h cheguei. Por que tão cedo? Para votar logo, né, pai? Ficar livre depois, né? Já quer votar logo 8h02, 8h03 ou já está querendo sair daqui? Sair fora, né? Volta logo e bazar. Quanto mais rápido, melhor, né? Para o senhor também é importante já votar logo cedo? O senhor chegou? O senhor foi um dos primeiros aqui. Quanto mais cedo, melhor, né? Mais rápido, a gente fica mais livre, né? Porque vem depois, é aquilo que fica muito grande. A senhora chegou quase junto com os mesários, com o pessoal que vai trabalhar. Cheguei. Eu preciso também, né? Porque eu preciso ficar com a família da minha filha para ela também ir votar. Então, eu tenho que vir de manhã, né? O eleitor pode votar até as 5h da tarde deste domingo. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.